Estou aqui Outra vez em busca desse abrigo Do conforto desse olhar amigo Luz do meu caminho A direção Estou aqui Por tantas angústias e conflitos Como tantos outros tão aflitos Sabem que você é a solução Estou aqui A procura do caminho certo Como quem precisa num deserto O milagre é a fonte da salvação Estou aqui Por isso meu amigo Cada vez mais forte a minha fé e a minha crença Em toda parte encontro seu olhar Sua presença Eleva o pensamento em oração Cristo meu amigo Sua luz me mostra a direção a ser seguida Você é a verdade Você é a verdade O milagre é a verdade Eleva o pensamento em oração 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 Estou aqui Estou aqui Outra vez Outra vez em busca desse abrigo Do conforto desse olhar amigo Luz do meu caminho É a direção Estou aqui Estou aqui Eu não estou aqui Estou aqui Estou aqui Obrigado.